Mateus capítulo 5 Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês. Quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês, Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta-se não para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem. Nem o I ou o Tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado o grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. Para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade, lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adutério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, e já cometeu adutério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo, do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a exponha a se tornar adúltera, e aquele que é casar com a repudiada, comete adutério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. E a palavra de vocês seja, sim, sim, não, não, o que passar disto vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que eleve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus, capítulo 6 Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com o que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Mateus, Capítulo 7 Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se, não as traçalhem vocês. Peçam lhes será dado, busquem e acharão, batam, e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei, e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros, ou figos de ervas daninhas. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.